Hoje eu vou compartilhar com vocês etiquetas adesivas personalizadas para lápis no tema Rainbow Friends e Doors. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e aqui no Pixel Lab eu já vou deixar o meu projeto na cor branca. Vou clicar nos três pontinhos e alterar o tamanho da imagem, tá bom? Eu vou deixar configurado para a folha 4 em pé, então é 2100 por 2970, clique em OK. Aqui do maisinho da galeria eu já vou trazer para cá minha régua para utilizar como guia de referência nas medidas, tá bom? Eu já deixei linkado para vocês na descrição desse vídeo caso vocês queiram utilizar para fazer melhor as medições, tá bom? Aqui no tamanho relativo eu vou deixar em 100% e aplico. Na posição relativa eu me certifico que está centralizada essa imagem da régua, aplico também. Aqui em camadas eu já vou bloqueá-la para não ficar se movendo, tá bom pessoal? Vou ampliar um pouquinho aqui o meu zoom até que apareça os 16 centímetros aqui no cantinho, tá bom? E vou inserir uma forma, no maisinho em formas eu vou definir esse quadradinho aqui, vou deixar em um retângulo, um tamanho de 16 por 3 centímetros, tá bom? Vamos deixar ele com uma corzinha aqui, vou deixar um tonzinho de azul, aplico. Vou utilizar a posição relativa, vou jogar lá no canto e lá em cima. Eu vou deixar posicionadinho aqui, ó, nos 16 centímetros por 3 centímetros de altura. Essa é a medida que eu vou utilizar para adesivar o lápis todo, o lápis número 2, tá bom pessoal? E vou aplicar. Eu vou fazer uma cópia dessa forma, fiz a cópia, ela parou exatamente em cima, vou deixar ali na posição que ela está, tá? Em cima da outra. Eu vou deslizar pelo menu aqui e vou escolher textura, vou no símbolo da imagem, vou escolher a textura quadriculada. Vou deixar ela mais retangularzinha e aplico no formato que ela está. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó, para que apareça essa parte do azul lá atrás. Vou utilizar aqui embaixo a posição e vou jogar lá manualmente do jeito que eu gostaria que ficasse. Então, eu vou deixar esse retângulo aqui menor que o outro, para ficar sobrando essa lateralzinha azul. Eu vou centralizar ela na minha página para facilitar. Vou centralizar e esse aqui também eu vou centralizar. E eu vou habilitar o meu zoom e voltar nessa área aqui. Assim que eu gostaria que ficasse, tá bom pessoal? Eu vou fazer mais uma cópia desse formatinho aqui e vou alterar a textura. Vou em textura, clico no símbolo da imagem e vou trazer para cá a amarelinha. Vou deixar mais retangular também e aplico ela, tá bom? Vou aproveitar aqui que está selecionado, vou na posição relativa e centralizo também. Vou deixá-la mais fininha, nesse formatinho assim. Só para ficar um detalhe, aplico. Vou fazer uma cópia desse formato que eu acabei de criar, tá bom? Ele está lá em cima. Eu vou usar a posição relativa e vou centralizar ao meio, né, vertical e horizontal. Aplico e vou utilizar a posição aqui, jogo no máximo e vou levar lá para o lado. Vou diminuir um pouco aqui, que está quase chegando. E pronto, posicionei ali também, tá bom? Vai ficar desse formatinho aqui. Vou fazer mais uma cópia dessa imagem quadriculada. E ela vai ficar menorzinha. Ficar aqui embaixo, nesse formato, mais ou menos. Metade do tamanho que ela já está, tá bom? Então, eu vou centralizar ela também. Deixo ela ali por enquanto. E vou lá para a textura e vou trocar essa textura. Vou escolher esse fundo azul com triângulos. Vou deixar ele mais estreitinho também. E aplico esta imagem, eu vou deixá-la posicionada mais aqui. E vou utilizar, aproveitando que essa forma está selecionada. E eu vou utilizar a máscara. Vou habilitar e vou utilizar a opção fora. Então, eu vou manusear o que vai ficar dentro desse formato, tá bom? O que vai sair aqui para fora dessa área. Eu vou utilizar aqui, vou fazer um ondulado. Fazer esse formato mais ou menos. Vai ser detalhe mais ondulado aqui. Fiz o formatinho que eu gostaria, eu aplico. Vai ficar assim, ó. Desse jeito. Deixa eu mexer nele um pouquinho, que ficou muito exagerada uma parte ali. Eu vou voltar em máscara. Vou arrumar aqui um pouquinho, que ficou muito exagerada essa curvatura. E aplico. Vai ficar assim mais suave, tá? Melhor assim. Tenho certeza, essa é a imagem de fundo que eu gostaria de ter criado para o meu lápis. Eu vou em camadas, eu vou habilitar a mesclagem. Vou mesclar todas essas imagens. Exceto essa daqui, que é a régua guia, tá bom? Clico no símbolo da mesclagem. Tenho certeza, ok. E transformei essa imagem, que eu acabei de criar para o fundo do meu lápis, em uma imagem só, tá bom, pessoal? Agora, eu vou para a ferramenta texto para colocar o nominho, tá bom? Inserir o texto. Aqui no asinho, no texto, tá bom, pessoal? Ou aqui em cima, no maizinho e no texto, tá bom? Dois toques sobre o texto, eu vou colocar o nominho e a série. Tiago, terceiro ano B, clico em ok. Vou em fontes. E vou ajustar a fonte que eu gostaria de utilizar agora. Vou em minhas fontes. Para o nome Tiago, vou selecionar só o nome Tiago. Eu vou colocar esta fonte aqui. Ficou o O de fora, né? Esta fonte. Para o terceiro ano B, eu vou escolher outra fonte. Eu vou escolher esta fonte aqui. Eu vou colocar um tracinho aqui junto. Vou clicar em ok. Vou voltar no texto, vou colocar um tracinho aqui para separar. Ok. É assim que eu gostaria que ficasse. Vou deixar neste formatinho aqui. Vou diminuir um pouco este nome. Vamos verificar o tamanho que está. Vamos deixar aqui em cima da arte. Vou deixar em 35% aqui. 35. Neste formatinho. A cor deste texto é preta. E eu vou adicionar um contorno. No contorno, eu vou habilitar um contorno branquinho. No 3, no 4, vou deixar no tamanho do contorno, 7. Dá um zoom aqui. É isso mesmo. Vou deixar no 7 para não se misturar com o fundo ali, este nome. Agora eu vou inserir os personagens, pessoal, depois do texto. Então eu clico no maisinho da galeria. Aqui são os personagens de Doors e aqui do Rainbow Friends. Vou pegar aqui esta imagem que está meio que todo mundo junto. Vou aplicar. Vou redimensionar ela aqui. Vou deixar aqui na parte de baixo. Não tão grande. Vou dar um zoom aqui. Não tão grande. Porque quando eu der a volta no lápis, ele pode sumir. Tá bom? Vou deixar pequenininho aqui mesmo um detalhe. Deixar assim. Se sumir, some a perninha. Não some o rosto. Então eu vou deixar maiorzinho. Vou deixar assim e do outro lado eu vou trazer o personagem do outro tema que é a Doors. Vou entrar na pastinha Doors e vou escolher esta estrelinha aqui. Parece uma estrelinha. Do marro, mas parece uma estrelinha. Vamos diminuir ela aqui. E vou trazer aqui no começo. Próximo ao nome também. E já fica o detalhe dos dois temas juntos. Tá bom? Eu já vou aqui em camadas. Vou habilitar a mesclagem e vou selecionar tudo isso daqui. E vou mesclar. Transformar em uma imagem só que já está pronto para impressão. Vamos dar um zoomzinho aqui na medida. Eu vou inserir uma forma no maisinho em formas. Vou alterar a cor. Vou deixar azulzinho já esta forma. Aplico. E vou diminuir o tamanho dela. E vou deixar 3,5 por 1,5. Vamos jogar lá no cantinho. Lá em cima. Vou até o 3. E aqui até 1,5. Tá bom? Vai ficar dessa medida aqui só para a ponteira do lápis de coloreio. E eu vou repetir essa mesma, esse mesmo fundo nesse adesivo. Tá bom? E aqui pessoal, no detalhe azul, eu vou fazer a mesma coisa. Utilizar a máscara. Vou habilitar fora. Eu vou fazer aquela mesma ondulação. Só que mais aqui na parte de cima. Fica meio a meio assim o fundo que eu gostaria de utilizar. Tá bom? Então vai ficar desse formatinho. Eu já vou mesclar esse fundo também. Escolho a opçãozinha de mesclagem. Ok. E agora eu tenho o fundo da minha etiqueta adesiva. Que irá na pontinha do lápis. Tá bom? E agora nessas etiquetas eu vou inserir o personagem. Então eu vou no maisinho da galeria. Vou trazer para cá esse daqui. Que já está com metade do corpo aparecendo. Eu vou no tamanho relativo. Vamos deixar ele no marquinho. E vou ajustar aqui manualmente. Para ele ficar posicionadinho aqui no meu adesivo. Ajustei ele. Vou trazer a camada do nominho para frente do personagem. Porque a mão dele está ocultando o nome. Eu vou fazer os ajustes. E vai ficar desse formatinho aqui. Eu vou fazer várias etiquetinhas pessoal. Utilizando esse mesmo estilinho. Esse mesmo bondelinho. Deixa eu duplicar o nome aqui. Esse mesmo formatinho. Então eu vou agora variar os personagens. Então eu volto para a minha galeria. Eu vou escolher o roxinho por exemplo. Vou no tamanho relativo. E vou deixar ele menorzinho. Vou posicionar aqui. Vou deixar todo o fundo igual. No tom de azul. Só vou alterar o personagem. E vai ficar um kit bem coloridinho. Então eu vou repetir isso para todas as outras imagens. Dos dois temas. Tá bom pessoal? Lá da minha galeria também tem a outra pastinha. Que tem os outros personagens. Vou trazer eles para cá também. Clico. Vou no tamanho relativo. Diminuir. Então eu vou mesclar entre os dois temas. Do Rainbow Friends e do Doors. Tá bom pessoal? Vou fazer diversas etiquetinhas aqui. E vou organizar na minha folhinha para impressão. Então eu sigo fazendo esse formatinho. Eu estou duplicando o fundo e o nome com a série. E vou fazer a alteração só do personagem. Então da minha galeria eu trago um por vez aqui. Para fazer parte da minha etiqueta adesiva. Tá bom? Diminuir. Posicionar aqui. E assim fica legalzinho com o fundo padrão. Tanto para os lápis de cor. Como para o lápis de escrever. Tá bom pessoal? Então assim vai ficar a nossa arte. Vamos para impressão e para o corte dessas etiquetas. E depois colá-las. Tá bom? Vem comigo. Agora eu fiz a impressão das etiquetas. Organizei todos os desenhos da forma que eu gostaria. Aqui do lápis também pessoal. Modelo que nós criamos juntos. Vou fazer duas unidades. E criei mais um modelo um pouquinho diferente. Com uma minha aqui em cima. Tá bom? Eu fiz a laminação desse papel. Com um papel filme adesivo de 60 micras. Olha só. Essa marca é bem boa. Da Léo e Léo. Olha só. Quando me enruga na hora de aplicar. E o papel que eu estou utilizando da impressão. É o de 115 gramas. Papel fotográfico. Com brilho já. Tá bom? É um papel mais molinho. Para que eu pudesse laminar. E não ficasse tão grosso na hora de aplicar nos materiais. Tá bom? Agora eu vou refilar. Utilizando a régua. E o estilete. E se você não é inscrito no canal. Fica o convite para você se inscrever. Deixa o like nesse vídeo. Ative o sininho. Você ativando o sininho. Sempre que eu postar algum vídeo novo. Você será notificado. Tá bom? Eu fiz o recorte pessoal. De todas as etiquetas. Tá bom? E para separar. Isso daqui eu vou vir com a tesoura. Separei todas as etiquetinhas. Tá pessoal? Eu não sei se esse tema ficou muito específico. Usando esses dois temas de jogos. Mas ficou legalzinho. Ficou suave o fundo. E os personagens ficaram aqui em primeiro plano. Junto com o nome e a série. Tá bom? Eu vou fazer a colagem desse daqui. Para vocês verem. Na vertical. Desse jeito. Coladinho assim. Ele não chega a abraçar a outra parte de trás. Tá bom? Só deixa esse vão aqui. Ou a gente pode fazer a colagem na horizontal. Ou eu posso fazer essa colagem aqui. Desse jeitinho. Cobrir um pouco do desenho aqui. Mas aparece bem o nome com a série. Então você pode fazer a colagem dos lápis. Dessas duas formas aqui. Ou aqui na horizontal. Ou aqui na vertical. Eu vou colar na vertical. Dessa formatinho aqui. Para não esconder os personagens. Tá bom? Porque eu deveria ter feito a arte um pouco menor. Né? Próximo ao nome. O nome aparece perfeitamente aqui. Né pessoal? Mas o personagem ele dá uma ocultada aqui. Então poderia ser menor para fazer essa volta toda. Nem tanto o adesivo menor. Mas a arte mais centralizadinha. Tá bom? Ou eu posso fazer aqui a colagem dessa forma. Na vertical. Eu vou colar na vertical que vai aparecer bem. Tanto o nome com a série. Como o personagem. Aqui pessoal. Os lápis todos coladinhos. Até fiz uma brincadeira de colar cada um com a sua cor. Né? Agora para esses lápis. Nós vamos colar também. No lápis todo. Vou destacar. Vou posicionar aqui no comecinho. Aplicar. E vou aplicando a volta do lápis. Desse jeito. Colar um lado primeiro. Depois aqui a última parte. Para ele não ficar enrugadinho. Eu faço dessa forma. Eu já destaco de uma vez. E colo aos poucos. Tá bom? Na outra estampa. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós fizemos essa daqui. Que é que criamos. E essa daqui. Que eu resolvi fazer. Para variar um pouco o modelo. E vai ficar desse jeito aqui. Então assim ficou o lápis. Eu acho que eu acabei gostando mais desse aqui. Que tem o azulzinho. E o azulzinho aqui. Ficou mais bonitinho. Ficou um tamanho legal para pôr no apontador. A borracha também daria para colar. Serve na borrachinha. Mas para a borrachinha. Eu pretendo fazer outro adesivo. E que fique mais assim na parte de baixo. Tá bom? Na tesourinha. Esse mesmo modelo. Dá para a gente aplicar ao redor. Aqui de onde pega a tesoura. Né? Na colinha. Dá para pôr também. Nos dois modelinhos de colinha. Essa intenção foi só. Colocar o nominho ali. Dá também. Mas aqui. Eu pretendo fazer um adesivo na volta toda. E aqui. Que cubra mais a área. Mas também daria para posicionar o adesivinho aqui. E o outro na outra embalagem aqui também. Tá bom pessoal? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu disponibilize a arte para vocês. Deixa nos comentários que eu disponibilizo. Tá bom pessoal? Muito obrigada pela sua companhia. E até os próximos episódios escolares. Beijo. Valeu galera. Tchau, tchau. 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 Obrigado.